O Seresteiro Apaixonado 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 Eu Te Quero e Preciso O Seresteiro Apaixonado 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 Reboladinha, olha só que barriguinha, ai 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 meu pai Eu chego junto, a menina é doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha de cabelo, me diz uma risadinha, não sou pro seu bico Dedo na boca, jogadinha de cabelo, me diz uma risadinha, não sou pro seu bico Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu sou Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu sou A voz, a voz Alô, sou, falou Minha galera gostou Lá vem ela segurando uma latinha, com um estalo na tapinha, cê veja vai Corpinho lindo vendo uma reboladinha, olha só que barriguinha, ai 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 meu pai Eu chego junto, a menina é doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha de cabelo, me diz uma risadinha, não sou pro seu bico Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô Desse jeito você me mata Alô meu Brasil, vale a pena recordar Ei bichão, essa é nossa É pra mexer com os corações apaixonados Mundinho de amadosa, botando pra quebrar, quebrar Eu sempre vejo mulheres Que gostam de jantar fora A luz de vela, com vinho branco para brindar E outras que gostam de andar, descalças na rua Com baralho escuro, só pra jogar Jogar, jogar, jogar e só jogar Jogar, jogar, jogar e só jogar Só que eu procuro uma mulher Muito dengosa e carinhosa Até no andar Mulher difícil pra se descobrir Seu gosto gostou e lhe agradar Não quero saber sua cor Seu peso, valor Na minha agenda Só quero é ser o seu nome Você minha milena Não quero saber sua cor Seu peso, valor Na minha agenda Só quero é ser o seu nome Você minha milena 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 Só que eu procuro uma mulher Muito dengosa E carinhosa Até no andar Mulher difícil Pra se descobrir Seu gosto gostou e lhe agradar Não quero saber sua cor Seu peso, valor Na minha agenda Só quero é ser o seu nome Você minha milena Não quero saber sua cor Seu peso, valor Na minha agenda Só quero é ser o seu nome Você minha milena 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 Valeu minha galera gostosa E aí Isso é o seu nome Não quero é ser o seu nome É pra dançar O sol aparece no horizonte Eu me escondo atrás dos montes Esperando você chegar O dia passa, noite vem a neve e cai Olhando o alvaio nas plantas planetárias Menina linda, peço que lembre de mim Lá no banco do jardim onde nós dois vai se encontrar Menina linda, peço que lembre de mim Lá no banco do jardim onde nós dois vai se encontrar Naquele banco já nasceu beijo e abraço Eu me peito no espaço, olhando a escuridão Só o dedo do céu que pode nos ajudar Aqui nesse lugar, nessa triste solidão Só o dedo do céu que pode nos ajudar Aqui nesse lugar, nessa triste solidão Que amor de mulher Que amor de menina Eu vou arriscar a sorte Gastar o que eu tenho Para conquistar a bobina Que amor de mulher Que amor de menina Eu vou arriscar a sorte Gastar tudo o que eu tenho Para conquistar a bobina Balbina Eu te amo coração Volta pra mim Eu te amo tanto Balbina A mulher da minha vida Meu amor, minha querida É tudo o que eu sempre quis Balbina Se tu não me aceitar Eu posso até morrer Sem você não sou feliz Balbina Prova pra mim que me ama Quero te levar pra cama Quero te fazer feliz Acordando Vendo você ao meu lado E fazendo amor gostoso Foi tudo o que eu sempre quis Acordando Vendo você ao meu lado E fazendo amor gostoso Foi tudo o que eu sempre quis Que amor de mulher Que amor de menina Eu não sei mais o que eu faço Vou gastar tudo o que eu tenho Para conquistar a bobina Que amor de mulher Que amor de menina Eu vou arriscar a sorte Eu vou arriscar a sorte Prestar tudo o que eu tenho Para conquistar a bobina Alô Juninho Meu filho Essa vai pra você Meu garoto E o telefone do sucesso DDD19 9761 6327 Sucesso Mundinho de Amagosa Portanto pra quebrar Hoje a festa é na casa do gadinho Só convidei as top A turma toda tá aqui Ele é mal acabado Mas tem casa e tem mansão Bacana, bacana Achando linda, achando bom Na festa tava bombando Mulherada se pegando E o gado chupando o dedo Batei o desespero A cacaz é minha O som é meu Se eu não pego a mulher Todo mundo se fuder E as bebida O frizz é meu Combinado no saca A cacaz é minha A cacaz é minha O som é meu Se eu não pego a mulher Todo mundo se fuder E as bebida O frizz é meu Combinado no saca Quem manda aqui sou eu Hoje eu não pego a mulher É hoje o rio Eu tô até que eu vou enxergar Hoje a festa é na casa do gadinho Só convidei as top A turma toda tá aqui Ele é mal acabado Mas tem casa e tem mansão Bacana, bacana Achando linda, achando bom A festa tava bombando Mulherada se pegando E o gargão chupando o dedo Batei o desespero A cacaz é minha O som é meu Se eu não pego a mulher Todo mundo se fuder E as bebida O frizz é meu Combinado no saca A cacaz é minha O som é meu Se eu não pego a mulher Todo mundo se fuder E as bebida O frizz é meu Combinado no saca A cacaz Quem manda aqui sou eu Eita nóis É pra meter a cara na manguaça Mas só não pode faltar mulher Mundinho de amadosa Portando pra quebrar Quebrar Hoje nesse bar todo mundo vai beber É o remelexo tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber É o remelexo tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber É o remelexo tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O fera dos teclados tá tocando pra você E eu tô cheio de barão Pode beber Até cair no chão Pode beber E eu tô cheio de barão Pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulherada quiser pra te chegar O dinheiro é meu Faço tudo que quiser Não vou sair daqui sem arrumar uma mulher Eu tô de olho no chão Eu tô com muita grana pra gastar Eu tô com muita grana Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser Se ela me quiser Eu sou o macho dela Ela é muito boa Eu vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber É o remelexo tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O fera do teclado tá tocando pra você Fera do teclado tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber É o remelexo tá tocando pra você Simples nesse bar todo mundo vai beber O fera do forró tá tocando pra você E eu tô cheio de barão Pode beber Até cair no chão Pode beber E eu tô cheio de barão, pode beber Até cair no chão, pode beber E eu tô cheio de barão, pode beber Até cair no chão, pode beber E eu tô cheio de barão, pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulher ainda quiser pode chegar O dinheiro é meu, faço tudo o que ela quer Não vou sair daqui sem arrumar uma mulher Eu tô de olho naquela gostosona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser, eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou catar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber É o remelente que tá tomando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber Feira do Teclado tá tomando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O Luciano tá tomando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O Feira do Forró tá tomando pra você Atenção meu camarada Mulher não se pode bater nem com a flor Ô meu filho Tem que ser amada e beijar Maldinho chama goza Portando pra quebrar Quebrar Marido que bate na mulher Espanca a mulher Tem que ser denunciado Mulher não pode estar sendo maltratada Nem violentada por esses mavados Não tenha medo de denunciar É só você ligar o telefone Eu vou dizer O telefone é um oito zero É desse jeito que você se proteger Denuncia esse sujeito Não tenha medo na mulher Você tem que ser direito É a sua proteção Denuncia esse sujeito Dê a ele lenha Você tem que respeitar a mulher Ale Maria da Penha Denuncia esse sujeito Tenha medo na mulher Você tem o seu direito É a sua proteção Denuncia esse sujeito Dê a ele lenha Ele tem que respeitar a mulher Ale Maria da Penha Vou convidar aqui meu amigo Caique Silva O vocalista da banda LK Tropical É com você garoto Valeu Múdia Marcosa Tamo junto parceiro Luciano mais Puxa o fora meu irmão Marido que bate na mulher Que espanca a mulher Tem que ser denunciado Mulher não pode estar sendo maltratada Nem violentada por esses mavados Não tenha medo de denunciar É só você ligar o telefone Eu vou dizer O telefone é 180 É desse jeito que você se defender Denuncia esse sujeito E não tenha medo não mulher Você tá no seu direito Essa é sua proteção Denuncia esse sujeito Dê a ele lenha Ele tem que respeitar a mulher Ale Maria da Penha Denuncia esse sujeito E não tenha medo não mulher Você tá no seu direito Essa é sua proteção Denuncia esse sujeito Dê a ele lenha Ele tem que respeitar a mulher Ale Maria da Penha E aí Quer casar comigo? E aí Sua boca me fascina Lá luz com sabor de mel E na hora do prazer Só você saber fazer Me faz me sentir no céu Hoje o dia está lindo Hoje o dia está lindo amor A noite passada Sonhei com você Foi um sonho De agonia Vi você partindo E eu sem você Acordei Acordei Tive medo Fiz essa canção Fiz essa canção Para um pedido Você é meu sonho Você é meu sonho bom Menina Casa comigo E aí Quer casar comigo? 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 Hoje o dia está lindo amor A noite passada sonhei com você Foi um sonho de agonia Vi você partindo E eu sem você Acordei, tive medo Fiz essa canção Para um pedido Você é meu sonho bom Menina, casa comigo E aí, quer casa comigo? 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 Um dia onde é uma goza Para todo o Brasil Mundinho de amadosa Voltando pra quebrar Quebrar Escore na parede Começando a derrubar Tá todo mundo bebo Dançando frente do bar Escore na parede Começando a derrubar Tá todo mundo bebo Dançando frente do bar A bagunça da nada Caindo e levantando a mulher Da recabrando Doçando frente do bar A bagunça da nada Caindo e levantando a mulher Da recabrando Doçando frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando forrozinhos Bebim, bebim Bebim, bebim Bebim, bebim Bebim, bebim Bumendo água e dançando forrozinhos Começando água e dançando forrozinhos A galera do bar, a galera dos botecos Tá com calma, filha? Alô, Lucinho, eita, bicho bom E maricote na parede, comece a me derrubar Tá todo mundo ver dançar na frente do bar E maricote na parede, comece a me derrubar Tá todo mundo ver dançar na frente do bar Não é baguçada nada, caindo e levantando a mulherada Rebolando dançar na frente do bar Não é baguçada nada, caindo e levantando a mulherada Rebolando dançar na frente do bar Bebim, 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 comendo água e dançando um forrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando um forrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando um forrozinho Bebinho, 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 comendo um ar com o Luciano e o Mundinho Luciano Boys e o Mundinho de Amargoz E a galera do Bebinho A mulherada só de fogo Essa é pra tocar nos paredão Suspenda a tampa, meu filho, vai Ô, Jorgisson, bota pra voer, doidão Mundinho de Amargoz Portando pra quebrar Eu tô igual a bicho, só dormi de dia E a noite na zoe na putaria Eu tô igual a bicho, só dormi de dia E a noite na zoe na putaria A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso, depois da academia A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso, depois da academia Dá um play, solta o forrozão Virou bagunça no paredão E dá um pleito, solta o forrozão, virou bagunça no paredão E dá um pleito, solta o forrozão, virou bagunça no paredão E dá um pleito, solta o forrozão, virou bagunça no paredão Aí ficou gostoso A galera de Amargosa, todo mundo dançando Ô bichão Eu sou igual bicho, só dormo de dia E a noite na zoe na putaria Eu sou igual bicho, só dormo de dia E a noite na zoe na putaria A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso, depois da academia A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso, depois da academia E dá um pleito, solta o forrozão, virou bagunça no paredão E dá um pleito, solta o forrozão, virou bagunça no paredão E dá um pleito, solta o forrozão, virou bagunça no paredão E dá um pleito, solta o forrozão, virou bagunça no paredão Tá, deixa eu ó É, Luciano, virou bagunça no paredão É, Luciano, virou bagunça no paredão Eita, menino Mordinho, chamadosa, botando pra quebrar Levanta a mão aí E eu não vou chorar Levanta a mão aí, que quer beber, rapariga Mas eu bebo, 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 bebo Alô, amargosa É pra tocar É pra mexer Levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de mexer E de se divertir Levanta a mão aí Quem quer beber até cair Levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de beber E de se divertir Levanta a mão aí Quem quer beber até cair Hoje eu tô mudado Hoje eu tô solteiro Tô desmantelado Tô rasgando o dinheiro Ela me deixou Se eu não vou chorar Levanta a mão aí Quem quer beber Rapariga E no seu bebo, 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 bebo Bebo, bebo, bebo Bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Eu não tô mal aí, quem quer beber, rapariga Eu bebo, 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 eu bebo sem parar Eu não tô mal aí, quem quer beber, rapariga Puxa o colo, meu filho Arrasta É o Luciano Boy E o Murilo Damargo Ei, Jorgerson É pra balançar, meu filho Mundinho de Amargosa Voltando pra quebrar, quebrar Ha, ha, ha Olha a bateria aí, eu vi Puxa o carro, puxa o carro Na TV Todo mundo dançando E rebolando E rebolando Na TV Todo mundo dançando E rebolando E rebolando 40 de 18, 50 corneta Quando ligo o parede Levo o cabelo da cabeça 40 de 18, 50 corneta Quando ligo o parede Levo o cabelo da cabeça Garçom Por favor Me diga agora O que é que eu faço? Gastei o meu dinheiro Tudo na putaria E o meu carro já está na reserva E eu gastei o meu dinheiro Tudo na putaria E o meu carro já está na reserva A mulherada chegando O sol raiando O sol raiando O sol raiando Bateria Barriá Fico na energia Que a bateria Barriá Bateria Barriá Bateria Barriá Fico na energia Que a bateria Barriá Na TV Todo mundo dançando E rebolando E rebolando Na TV Todo mundo dançando E rebolando 40 de 18 50 corneta Quando eu ligo o parede Não levo o cabelo da cabeça 40 de 18 50 corneta Quando eu ligo Levo o cabelo da cabeça Garçom Me diga agora O que é que eu faço? Gastei o meu dinheiro Tudo na putaria E o meu carro já está na reserva E eu gastei o meu dinheiro Tudo na putaria E o meu carro já está na reserva A mulherada chegando O sol raiando O sol raiando O sol raiando A mulherada chegando O sol raiando O sol raiando O sol raiando A bateria Barriá Bateria Barriá Segui na energia Que a bateria Barriá Bateria Barriá Bateria Barriá Ligue na energia E o telefone do sucesso DDD1997616327 É o remaleixo, meu filho A posição é de 15 pras 3 Quando ela faz, galera pira de vez A posição é de 15 pras 3 Quando ela faz, galera pira de vez Joga a perninha pro outro Joga a perninha pro outro E vai descendo, vai Que tá gostoso Joga a perninha pro outro E vai descendo, vai Que tá gostoso Agora senta, levanta Ela gosta de coca Ela gosta de coca Agora senta, levanta Ela gosta de coca Agora senta, levanta Ela gosta de coca Ela gosta de coca Ela gosta de coca É assim que eu gosto De coca agachar Mordinho de amagosa Botando pra quebrar A posição é de 15 para as 3 Quando ela faz galera pira de vez A posição é de 15 para as 3 Quando ela faz galera pira de vez Abre a perninha pro lado Abre a perninha pro outro E vai descendo vai Que tá gostoso Abre a perninha pro lado Abre a perninha pro outro E vai descendo vai Que tá gostoso Agora senta, levanta Senta, levanta Ela gosta de coca Ela gosta de coca Agora senta, levanta Senta, levanta Ela gosta de coca Ela gosta de coca Agora senta, levanta Senta, levanta Ela gosta de coca Ela gosta de coca Agora senta, levanta Senta, levanta Ela gosta de coca Sela gostando de coca Ah, bichão Luciano, é E mudinho de abarro Empurrando com força, meu filho Alô, bala, ó, piracicada, minha galera gostosa Mundinho de Amargosa, portando pra quebrar, quebrar Ei, minha galera gostosa Fala menina, vê se deixa de besteira Deixa de ter preconceito, magoa meu coração É hoje que eu te pego, que eu te lasco Vou botar uma beca nova pra curar essa paixão Cheguei em casa, foi direto no roupeiro Procurei uma beca nova, só tinha velha e amassada Como de noite todo gato é pado Vou com uma beca mesmo procurar essa amavada Eu procurei a nova, só encontrei a velha Deixei a nova pra lá e meti o ferro na velha Eu procurei a nova, só encontrei a velha Deixei a nova pra lá e meti o ferro na velha Prrrr Alô Zé Mineiro, meu patrão Toca essa no paredão do som, bicha Sou cabado, desmantelado, só não sou um caloteiro Só não ando mais na moda porque tem pouco dinheiro Sou rigoroso, só gosto de coisa nova Quando não encontra nova, vou com uma velha mesmo Cheguei em casa, foi direto no roupeiro Procurei uma beca nova, só tinha velha e amassada Como de noite todo gato é pado Vou com uma velha mesmo procurar essa amavada Eu procurei a nova, só encontrei a velha Deixei a nova pra lá e meti o ferro na velha Eu procurei a nova, só encontrei a velha Deixei a nova pra lá e meti o ferro na velha Alô Val, meu filho, toca essa com força, negão Segura, pilhaça e capa, minha galera gostosa Alô São Paulo Mundinho de Amarvanza ao vivo